Vamos continuar a nossa meditação de semana passada sobre o crente coríntio. Lembrando que Corinto era uma cidade muito famosa na época do apóstolo Paulo, uma cidade antiga, da Grécia Antiga, mas era conhecida como cidade de pecado, cidade de corrupção, de modo que se tornou... Corinto se significou como sinônimo de algo depravado e imoral. E estávamos estudando então a carta de Paulo à igreja em Corinto, quando o apóstolo Paulo falou sobre o homem natural, no capítulo 2, versículo 14, e ele escreveu, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, elas não aceitam as verdades de Deus, então Paulo chama essas pessoas... O homem natural, nós dizemos aqui, não tem o Espírito Santo de Deus, não nasceu de novo ainda, aqui em 1 Coríntios 2, 14. Então nós temos essa figura que representa que essa pessoa não tem nenhuma comunhão com Deus, está totalmente separada da comunhão com Deus. depois nós apresentamos esse quadro, esse outro quadro, o crente carnal, 1 Coríntios capítulo 3, de 1 a 3, em que já tem, então o seu Espírito já foi revivificado, foi ressuscitado espiritualmente falando, então ele tem comunhão direta com Deus, mas embaixo a carne ainda tem aquela porta aberta, e o corpo dá acesso ao pecado, é inflamado pelo diabo, então Paulo explica isso em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, chamando de carnais, então ele está dizendo aos crentes lá em Coríntios, que eles eram crentes carnais. Então depois eu introduzi esse outro quadro, que é o crente espiritual, nós paramos aqui nesse quadro, quando estamos pensando sobre o crente espiritual, aquela pessoa consagrada, fecha a porta aí embaixo, Satanás não tem acesso, é o que Paulo falou assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então o crente espiritual, alguém que resiste ao diabo, tem como que uma porta fechada, e o diabo não tem como influenciar a sua carne, e ele está vivendo uma vida que agrada a Deus. Vamos ver hoje alguns detalhes sobre isso, porque estamos pensando bastante sobre nossa responsabilidade de testemunho cristão, agora com os evangelhos de João, para nós distribuirmos, exercitar o testemunho pessoal, e lembrando que Jesus mudou a nossa vida, então o crente espiritual lhe representa isso, uma mudança de vida, em que agora Jesus Cristo é o Senhor. Então nós podemos apresentar o evangelho de João, dizendo para as pessoas, olha, assim como estou vivendo agora uma nova vida em Cristo, você também pode experimentar essa nova vida em Cristo. Falava rapidamente semana passada, sobre, às vezes a gente vai apresentar o evangelho, alguém fala, ah, mas não quero ser crente, eu conheço um tal crente assim, que, então ele diz algumas coisas que a pessoa faz, os pecados que comete, né? Então a gente deve lembrar, olha, realmente a Bíblia fala sobre isso, infelizmente, existe o crente carnal, ele é um crente, mas ele está vivendo na carne, dá um péssimo testemunho, atrapalha o testemunho da igreja, a gente deve até fazer uma menção rapidamente sobre isso, olha, não olhe para essas pessoas, né? Mas olhe para essas pessoas que agora podem ter realmente um testemunho efetivo, cristão, e você pode se mirar nessas pessoas para saber como é um crente espiritual. Por que o crente espiritual, o que ele fez? Então vamos ver, Galatas 2.20 nos apresenta essa palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala que está vivendo para Deus, então ele diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o crente espiritual, ele pode dizer como o apóstolo Paulo, ele crucificou a carne, então ele pode realmente dizer, eu me consagrei a Deus, eu estou crucificado com Cristo, e vivo, não é mais eu que vivo, mas é Jesus que vive em mim. E diz Paulo, agora essa vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, isso que é chamado crente espiritual, ele vive a vida para a qual Jesus Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou, uma vida de poder. A vida de Jesus está vivendo agora nele, e uma vida de poder. E ele pode, de fato, crucificar a carne, e viver uma vida que agrada, em todos os sentidos, ao Senhor. Quando Paulo está escrevendo essa carta aos Gálatas, lá no capítulo 5, e ele começa a falar por que os crentes, alguns crentes da Galáxia lá, eles tinham retornado para o mesmo estilo de vida de igreja de Corinto. Ele diz assim, olha, vocês que estão se separando de Cristo, tentando se justificar pela lei, não pela graça, têm descaído. Então, os crentes, chamados assim da Galáxia, que era aquela região, eles tinham algo em comum com os crentes de Corinto, que era viver uma vida na carne, não viver uma vida de dependência de Jesus Cristo. Eles estavam vivendo por outro lado, tentando justificar-se sem a justificação que pertence a Cristo. Então, por isso, o apóstolo Paulo volta a dizer sobre crucificação para eles no verso 24. Os que são de Cristo, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Mesmo uma pessoa que quer viver literalmente como um fariseu dentro da igreja, dizendo que está guardando a lei, guardando a palavra de Deus, mas que de fato não consegue fazer isso, porque quando a pessoa exclui a graça de Jesus da sua vida, ela passa a praticar as paixões e as concupiscências da carne. É o que Paulo fala aqui, Gálatas 5, 24. Mas, ao contrário disso, o versículo 25 de Gálatas 5 diz, se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Então, o crente espiritual, ele vive em Espírito. Ele anda em Espírito. E como que é isso? 1 Tessalonicenses 5, 23 a 24, fala, O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui fala as três partes. Nós somos um ser único. Mas, aqui fala, O vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados. O crente espiritual, ele sabe que tanto espírito como corpo e alma, seja qualquer área, qualquer parte, qualquer atuação sua na vida, deve viver de uma forma que agrada a Deus. Uma forma que agrada a Deus é uma forma de viver irrepreensível. sempre se conservando de uma forma que agrada a Deus. Porque Deus nos chamou, ele é fiel e ele vai nos sustentar nisso. É o que essa palavra está dizendo aqui. Também, o crente espiritual, quando a gente olha a parte do espírito, então, aqui fala espírito, aqui fala carne, aqui fala alma, 1 Tessalonicenses. Espírito, a gente pode lembrar, reportar para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, 18, quando o apóstolo Paulo fala que nós devemos nos encher do espírito. Agora aqui, espírito é o Espírito Santo. Não permitir que a carne tenha controle, tenha domínio, tenha poder em nossa vida, significa esvaziar o nosso eu, o nosso ego e permitir que o Espírito Santo nos encha com tudo aquilo que vem da parte de Deus, que nos ajuda a controlar carne, controlar mente, controlar emoções, controlar nossas vontades e assim por diante. Por exemplo, nossa mente é controlada através da palavra de Deus. Romanos 12, versículo 2, diz que quando nós estamos estudando a palavra de Deus, quando nós estamos aplicando a palavra de Deus na nossa vida, porque tem gente que lê a Bíblia, mas não aplica a palavra de Deus, mas quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós aplicamos a palavra de Deus na nossa vida, o que acontece? Uma renovação da nossa mente. Então, Romanos 12, 2 fala da nossa mente. Nós somos transformados pela renovação do nosso entendimento. A vontade, a gente vê a operação dela acontecendo como Paulo escreveu em Filipenses 2, 13. Deus que opera em vós tanto o querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Quando nós permitimos que o Espírito de Deus enche o nosso ser, Ele nos ensina até a nossa vontade, ser dirigida conforme a boa vontade de Deus. Aí, então, nós compreendemos o que é fazer a vontade de Deus e como nós podemos viver de um modo que agrada a Deus. E nós vamos nos dirigir nisso, permitindo que Deus opere em nós. Não só o querer, mas especialmente o realizar, o fazer, o efetuar todas as coisas segundo a sua boa vontade. E a nossa alma, nós podemos ver em Gálatas 5, versículos 22 e 23, quando Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longa-animidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade em algumas versões, mansidão e temperança. E contra essas coisas não há lei. Então, quando nós temos o Espírito de Deus realmente habitando em nós, nos enchendo, nos fazendo frutificar, o que se vê muito em nossa vida são essas qualidades do fruto, como amor, como gozo, como paz. Interessante que as pessoas que não acreditam em Deus e negam a existência do Espírito, acham que é só corpo e alma. Lembro disso de uma ilustração, uma experiência que o pastor Fanini contou, uma ocasião, em que um estudante de medicina vendo a necrópsia de alguém, e estão médicos zombando dos crentes, dos alunos crentes, falaram assim, olha aí, a alma não existe, onde é que está aqui o amor, onde está aqui a alegria? E um aluno lá corajoso, crente, falou assim, está enganado o professor. Na verdade, o deboche do professor era, aqui, a alma não existe, está vendo? Aqui é só corpo, aqui dentro é só corpo. Não lembro outros detalhes, mas a ideia era assim, queria dizer assim, não existe espírito, não existe alma. E o aluno, muito inteligente, falou assim, não, você está enganado o professor? Olhando o coração, o peito aberto daquele defunto, ele falou assim, onde é que está o amor, onde é que está a alegria? Então ele conseguiu aplicar de uma forma muito simples, porque realmente ali só estava o corpo, só estava o defunto. Não tinha mais alma, então não tinha alegria também, não tinha amor, não tinha essas coisas que Paulo está dizendo aqui, fruto do Espírito. Então nós somos realmente um ser espiritual. E quando acontece a morte, e o Espírito volta para Deus, e a vida acaba, que é a alma, só fica ali o corpo. Mas quando nós estamos vivos, nós temos não só a alma aqui, e o coração está batendo, está pulsando, conforme as nossas emoções, sentimentos, sentimentos, nós também podemos expressar amor, podemos expressar alegria, mas sobretudo quando nós somos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos enche do amor de Deus, que é ágape. Então nós podemos e devemos expressar nossas emoções, aquelas coisas que são boas, coisas de Deus, como amor, alegria, paz, benignidade, mansidão, e todo esse fruto que aqui é descrito em Gálatas 5, 22. Quanto ao corpo, nós temos Romanos capítulo 12, nós temos Romanos capítulo 6, tratando sobre isso, nós temos 1 Coríntios 6, 19 a 20, especialmente o versículo 19, quando fala, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmo. Então nosso corpo não pertence a nós, pertence a Deus. Nós vamos voltar para Deus, vamos prestar contas um dia a Deus. Essas pessoas que falam, meu corpo, minha vida, minha decisão, eu que mando, o meu nariz, eu que mando no meu nariz, essas pessoas, elas estão vivendo uma vida de rebeldia, elas querem fugir de um dia, prestar contas a Deus, elas negam, sequer elas reconhecem a existência de Deus. Quando alguém reconhece a existência de Deus, ele coloca em prática esse texto de 1 Coríntios, aqui, capítulo 6, desde o verso 18, quando fala, fugir da prostituição, ou seja, fugir do pecado do corpo, tudo que o corpo faz é contra Deus. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós devemos cuidar muito bem do corpo, como Paulo fala em Romanos 6, 12 a 13, que o pecado não reine no nosso corpo, nós devemos obedecer a Deus, devemos nos apresentar a Deus como instrumentos de justiça, instrumentos que agradam a Deus. Então, essa figura do crente espiritual, olhando em todos esses sentidos, do espírito, da alma, a alma engloba a mente, a vontade, as emoções, o corpo, o santuário do Espírito Santo. Então, o crente espiritual, ele pode ser observado em qualquer área, do seu agir, do seu comportamento, das suas atitudes, dos seus sentimentos, ele pode ser visto ali, o Espírito, Deus está reinando, está guiando aquela vida, está ajudando, abençoando aquela vida. De maneira que, como o crente espiritual assim age, que ocorre, que ele está buscando a Deus, ele está crucificando a carne embaixo, como diz Paulo lá, crucificar a carne, e ele está vivendo uma vida de deleite em Deus, como diz o salmista no Salmo 37, deleita-te no Senhor. Então, o crente espiritual, ele tem esse fruto do Espírito, ele anda, ele é guiado, ele vive de um modo que se deleita em Deus. E como Tiago, também, aqui em capítulo 4, versículo 7 a 10, ele fala que é uma receita bíblica, é uma boa receita, como uma receita de algo bom, que nós devemos seguir a risca, ele diz, sujeitai-vos a Deus. Então, quando nos achegamos mais perto de Deus, o que acontece? Tiago fala, nós vamos resistir ao diabo, e o diabo vai fugir. Nós vamos chegar a Deus, diz Tiago, no versículo 8, e Deus vai chegar a nós. Nós vamos limpar as nossas mãos do pecado, do duplo ânimo, da dupla vontade, vamos purificar o coração. E quando a gente fizer alguma coisa errada, a gente vai sentir nossa miséria, a gente vai se lamentar, e vai chorar, a gente vai converter aquele riso em pranto, ou seja, em arrependimento, e vamos nos humilhar perante o Senhor, e Ele nos exaltará. Então, essa receita é muito boa, ela é infalível para crucificar a carne, para resistir a Satanás, e o diabo vai fugir. E vamos conseguir viver uma vida em espírito, mandar no espírito, e agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus, tanto nossa alma, nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, a nossa visão, a nossa audição, o olfato, o tato, o paladar, tudo, tudo em nós, será guiado por essa vontade boa e santa de agradar a Deus, a chegar-se a Deus, para se submeter a Ele. Então, nós temos esses três quadros, e todo ser humano aqui no mundo, está em uma dessas três condições. como um homem natural, ou um crente carnal, ou um crente espiritual. Lembrando que o crente espiritual é o quadro perfeito, deve ser esse modelo que nós devemos mirar, nós devemos focar, para que a nossa vida em todo o tempo esteja agradando a Deus. E, assim, o nosso testemunho, quando compartilhar, quando testemunhar o Evangelho, quando a gente propor fazer o estudo bíblico com alguém, usando o Evangelho de João, ou usando o texto bíblico, qualquer plano de salvação, nós teremos condição, não só de passar uma teoria, passar um conhecimento bíblico, mas, sobretudo, contar para a pessoa, como é possível ter uma vida cristã, frutífera, que agrada a Deus, e que realmente traz recompensa. não só no sentido de ter a vida eterna, mas ter a alegria de viver num mundo tão corrompido e perverso, mas conseguir croncificar a carne com toda a sua vontade, e dirigir a alma, permitir que o Espírito de Deus enche o nosso espírito, e a gente possa frutificar esse fruto santo que agrada ao Senhor. Crente que tenha o fruto do Espírito em todo o seu andar, em todo o seu beber. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade, essa é a nossa meta. Não passar a vida e, no final, ser conhecido, como até hoje, essa carta escrita aos crentes na cidade de Corinto, e ainda fica falando até hoje que aqueles crentes eram crentes carnais. Mas que a nossa história, a nossa reputação, a nossa herança, o nosso legado, quando a gente deixar esse mundo, seja, olha, aquele irmão, aquela irmã, realmente viveu uma vida cristã, fiel, autêntica, deixou um legado, um testemunho para o louvor e a glória de Deus. Um bom exemplo a ser seguido. Que Deus nos abençoe que possamos viver assim. até o fim, até, como disse Jesus, ser fiel até a morte. Amém. Amém.